Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui logo cedo no nosso café. Chega deixando aquele seu like, comentando, compartilhando e manda para geral porque você está no seu canal, o fanático vascaíno, rumo aos 100 mil inscritos. Vambora, será que é até sábado no dia do jogo com o Criciúma? Decisão em São Janu, a gente bate 100 mil inscritos? Dependo de vocês aqui, claro, sempre chegando junto com o nosso canal. Alex Teixeira na vaga do Nenê foi um teste que fez o Jorginho, que tal essa ideia? Você gosta, Nenê ficando como opção para o segundo tempo, uma inversão? Tem sido o Alex Teixeira como opção para o segundo tempo? Vamos falar sobre isso e, claro, você vai comparar a emoção do Edmundo. O animal chorou ontem, se você não viu a live aqui no nosso canal e também no Mundo Ed, parceria que a gente faz. Siga aí, se inscreva no canal Mundo Ed. Ele se emocionou ao lembrar do Vasco da Gama de toda a trajetória. Vamos mostrar daqui a pouquinho, mas antes falando sobre o teste feito pelo Jorginho. Alex Teixeira na vaga do Nenê. Características muito parecidas. Ganha em jovialidade, né? Nove anos mais novo, o Alex Teixeira, que está ganhando ritmo de jogo. Ele quando veio, eu disse isso aqui no canal e repito, achava que ele ia acrescentar ao Nenê para jogar junto com o Nenê. Jogaram em algumas partidas, mas a coisa não aconteceu muito em virtude, até do próprio Alex Teixeira, não está fisicamente no ideal. Não fez pré-temporada, tinha vindo de um término de temporada na Europa. Aí ele foi ganhando ritmo, ganhando ritmo e nos ajudou contra o Operário, ajudou contra o Esporte e vai ajudar contra o Criciúma, contra o Sampaio Correia e contra o Ituano. Jorginho entende que é uma possibilidade deixar o Nenê no banco. Eu acho uma boa também. Para o próprio Nenê, ele entrar no segundo tempo, um cara que vai ajudar também demais. Gosto dessa alteração, acho que o time fica mais rápido. O Nenê tem uma tendência a cadenciar, mas o jogo ele segura para acelerar. O Alex Teixeira já acelera direto. São características de jogadores que são importantes, que já têm experiência e que vão ajudar muito nessa reta final. Ontem a CBF divulgou o áudio do VAR do jogo Esporte Vasco, quando o Rafael Claus foi alertado pelo árbitro de vídeo de que não tinha havido pênalti. O árbitro de vídeo teve a mesma impressão que eu, no primeiro momento, de que o Alex Teixeira dobrou os joelhos ao forçar o contato com o goleiro Saulo do Esporte. Porém, alertado pelo assistente de vídeo e eu alertado pelo replay, identifiquei o mesmo que o árbitro de vídeo. Então, gente, não vamos com a teoria da conspiração. Ah, o árbitro de vídeo viu o que ele ia prejudicar o Vasco. Não! Ele viu a imagem inicial, alertado. Olha, tem uma outra aqui. Deixa eu te mostrar. Que é o Saulo catando os pés do Alex Teixeira. Aí, pênalti. Pronto. Chamou o Rafael Claus e foi pênalti. Não teve a menor dúvida. Agora, a questão toda é o tempo, a demora. Isso é que enche o saco do torcedor também. Vamos lá. Jogo importante. Sábado com o Criciúma. Ingressos esgotados. Você, torcedor, vai fazer a festa. A Força Jovem estará de volta ao estádio com apenas uma faixa, que foi o determinado nesse termo de ajustamento de conduto, TAC. Mas ainda vai ter um ajustamento mais para frente. Mas a Força Jovem vai voltar ao estádio de São Januário. Galera, outra coisa super importante. Vamos ouvir aqui o Edmundo, se você não viu. Ele se emocionou na live ontem que rolou. Toda semana tem aqui no nosso canal, no Fanático Vascaíno e o Mundo Ed, essa live em conjunto, nos dois canais. Se inscreva lá também. Quando perguntado pelo Gui Camada, meu parceiro, que faz o Mundo Ed com o Edmundo, sobre se ele sabia da importância que ele tem para a história do Vasco. Se liga porque a emoção comeu solta. Até mais tarde. Cara, Frederico, muito obrigado aí pelo seu carinho. Se eu tiver a noção do que eu represento, é pura e simplesmente pelo que o Vasco representa na minha vida. A Recíproca é completamente verdadeira. Tudo que eu sou, que eu tenho, é graças ao Vasco. Foi lá que eu cresci, nasci, cresci e me criei. E tornei alguém na vida. Todos os valores mais importantes, claro, vieram dos meus pais. Mas tudo de bom dessa vida eu aprendi dentro do Vasco. Por isso que eu me emociono ao falar do Vasco. Porque essa gratidão, ela é eterna. Eu me sinto lisonjeado de ter conseguido fazer com que essa Recíproca seja verdadeira. Que o torcedor goste de mim também. Mas eu não faço a menor ideia. A única ideia que eu tenho é o sentimento que eu tenho pelo Vasco. De gratidão. Então, se o torcedor do Vasco gostar de mim na mesma proporção que eu gosto do Vasco, pô, então a coisa é gigantesca. Pô, é, cara, eu vou te falar. Você me ensinou um pouco, Edmundo, sem brincadeira agora, a gostar do Vasco também, cara. Que eu não conhecia. Eu sou de São Paulo. Eu tenho um time, tá? Não vou ficar mentindo que eu torço pra outros times do interior aí, que nem alguns caras quase. Mas eu não fico revelando meu time. Mas eu aprendi a gostar muito do Vasco. Pô, me peguei no final de semana assistindo o jogo do Vasco, torcendo pelo Vasco também, por causa de você, por causa desse amor que você tem pelo Vasco, cara. E assim, e você me ensinou isso. Vai mostrando, falando sobre o Vasco. Você falou de São Januário de uma forma muito diferente, que eu nunca ouvi alguém falar de um estádio. E você falou de São Januário pra mim. E a galera também, cara. Tá todo mundo junto, ó. Olha lá, o Alassi, cara. O Alassi é impressionante. Tá em todas as lives, junto com o tio Zezé também. Daqui a pouco eu coloco você aqui também, viu, tio Zezé. Edmundo, você sabia que você fez 62 gols dentro de São Januário com a camisa do Vasco? Você sabia? Sabia disso? O Alassi sabe tudo de você, hein, cara? Obrigado, Alassi. Não sabia, não. Os números exatos, eu não sei. Até porque na semana passada, na sexta-feira, o nosso querido amigo Gustavo fez um vídeo lindíssimo no canal dele também. E ele botou alguns números, por exemplo, abaixo dos que eu imaginava. Com a camisa do Palmeiras, por exemplo, 94. Na minha conta oficial era 99. Com a camisa do Vasco, eu achava que era 136. Ele botou... São Januário, ele falou só, né? Não, 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 sim. Ah, tá, tá, entendi. Estou falando do Gustavo na semana passada. E aí eu nunca sei os números exatos. Tem sempre um ou outro jogo que foge. Mas, assim, independente dos números, né? Porque eu não sou muito preso a isso, aos números. Eu sou preso a sentimento. Eu cheguei no Vasco com seis para sete anos de idade para jogar futsal. Aí saí, depois voltei. Eu morei em São Januário por alguns anos. Conhecia, né? Agora não, porque estou com 51 anos. Alguns já, infelizmente, faleceram. Mas tive o prazer de conhecer do porteiro ao presidente, sem diminuir ninguém. Só para passar por todas as áreas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E acho legal pra caramba o momento de hoje, o CT, sabe? Mas lá era uma família, cara. Assim, era uma extensão da sua casa. O lugar que eu passei mais tempo da minha vida foi dentro de São Januário. Não tenho a menor dúvida disso. Eu já mudei pra caramba de casa, de estado, de clubes também. Mas foi lá que aprendi os maiores valores da minha vida. Embora no profissional, porque as pessoas, esses números só fazem parte da história profissional, embora no profissional tenha sido muito bem remunerado, tenha brigado porque essa remuneração em algum momento não veio, porque não concordei com algumas decisões e atitudes. Mas faz parte. A gente briga com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa. As pessoas que a gente mais ama. Faz parte brigar no seu local de trabalho também. Mas, botando na balança, vai dar lá 99% de coisa positiva e 1% de coisa negativa vividas em São Januário. Legenda Adriana Zanotto